P-A-R-T-Y! 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 Será que a gente... Uma novidade? Alguma coisa pra contar? Um anel de norma do da Peron Sérgio como assunto? Ah, beta sendo beta, né? Nada. Vou me tirar dessa paz. Ela é uma adolescente... ...isentável. Para com isso. Eu não vou cair no seu joguinho. Foca tá rolando sua opinião. Eita! E aí, tudo bem? Às vezes eu acho ele... ...distante, sabe? Mas eu acho que é o jeito dele também. Ele é assim em casa também. É. Quero que você fique tranquilo. E tá tudo bem se você ainda não tá sentindo a mesma coisa. Claro que eu sinto medo com você. Eu tô mal. Me sentindo mentirosa. Eu falei pro Pê que eu senti o mesmo. Você gosta dele? Eu gosto muito. Mas eu não sei se eu amo. Eu gosto muito. Mas eu não sei se eu amo. Tchau, tchau.